Bloc 7 Studio Mestre Lezeiro Cresci em seu júnior Às vezes eu, às vezes eu 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 sinto em casa E penso, às vezes que te machudei Às vezes eu, às vezes eu sinto em casa E conto, às vezes que te machudei Eu peço desculpa Às vezes eu me sinto tão sozinho nesta vida Que até sinto saudade dos teus beijos Minha sandrilha, mas digas não, não, não Gritos não, não, não Traição não, não, não Contigo eu só quero amor Às vezes eu, às vezes eu Agora eu tenho voz de coisa na minha cabeça Será que por vezes tu pensa, pensa Eu fico a pensar o que passa na sua cabeça Será que ficas a pensar o que passa na sua cabeça E aí Tu sabes muito bem que posso te levar aqui E aí Eu fico a pensar o que passa na sua cabeça Eu fico a pensar o que passa na sua cabeça Agora eu tenho voz de coisa na minha cabeça Eu prefiro a pensar o que passa na minha cabeça Minha raia, minha Northe, minha headphone Me amaysana, minha dogra PhF Na Na Então, se paredes ou não, 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 não Não, 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 não Minha Tandia Eu Minha Tandia Nananana 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 Eu